Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no O Que Você Prefere. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, galera, então já deixa o seu like fantástico e bora esperar que acabar pra gente entrar na partida. Bora! Então, pessoal, vamos escolher aqui. Você prefere ter um girador de fidget, ah, um fidget spinner ou ser... Ai, gente, nossa, faz tempo, né? Ai, meu Deus, aí eu virei um. Não deu tempo nem de escolher, pessoal. Nossa, eu virei um turquesa esse ano, que lindo, gente. Gente, vocês já tiveram um fidget spinner? Eu já, gente. Ai, saudade dessa época. Então, bora lá esperar aqui. O que será que vai ser o próximo? Gente, minha cabeça tá girando. Tontura. Todo mundo já teve uma tontura na vida. Ai, meu Deus do céu, galera. Tá, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Eu acelerando aqui. Olha que bonitinha essa menininha, gente. Ela é bem pequenininha, né? Que estranho. Ela é menor que todo mundo. Próxima rodada. Nossa, não acabou ainda? Misericórdia, gente. Tô ficando tonta já aqui de girar a minha cabeça. Você prefere nadar no esgoto ou beber um copo de esgoto? Nadar no esgoto, gente. Acho... Ai, gente, eu vou ficar doente do mesmo jeito. Se eu beber um copo de esgoto... Não, mas beber é pior, gente. Porque beber a gente vai estar sentindo gosto. Então, não. É melhor, é melhor ficar... Nossa, legal que eles estão com uma taça, sabe? Uma taça ali com água de esgoto. Ui, é que, gente, eu prefiro ficar aqui nadando, ó. Pelo menos eu não vou ter que tomar aquilo ali, não, gente. Eu prefiro esse aqui. Ai, eu morri. Eu morri, gente. Eu simplesmente morri. Nossa, eu tô triste agora. Eu morri. Ai, eu devia ter pegado o copo. Mas quem tá tomando vai morrer também. Porque vocês vão ficar tudo doente. Gente do céu. Tem um menino tocando aqui um negócio, gente. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. O que será que vai ser a próxima? Você prefere não ter gravidade ou ter gravidade extra? Não ter gravidade, gente. Com certeza. Pra gente frutuar. Nossa, imagina, na vida real frutuar, gente. Seria o auge. Ah, eu quero voar também. Eu indo bem feliz. Eu quero voar também. Estou voando. Eu estou voando. Gente, será que a gente chega até o final? Eu quero. Eu tô gostando. Estou me sentindo voante. Estou me sentindo adorável. I believe I can fly. I believe I can fly. Tudo bom. I believe I can fly. E agora? A gente cai? 3, 2. Mas vai dar um frio na barriga isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Será que a gente vai cair? Quando é que será que... Ai, meu Deus, gente. Ai, gente. Não dá um frio na barriga? Sei lá. Mesmo sendo no jogo, dá um frio na barriga. Próxima rodada. O que você prefere? Morrer rápido. Morrer lentamente. Morrer rápido. Com certeza, gente. Credo. Quer dizer, eu prefiro não morrer, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Já que só temos essas opções, eu prefiro morrer rápido. Aqui, ó. Pronto. Acabou. Ai, gente. Bora voltar pra lá. Enquanto isso, o povo tá lá, gente. Na lentidão. Ai, vamos esperar aqui, pessoal. Então, vai começar aqui a próxima rodada. O que será que vai ser, gente? O que será que vai ser? Eu não sei. Você prefere ter um overboard ou ter um overboard de verdade? Não entendi. Eu acho que eu vou nesse, gente. Eu não sei. O que seria um overboard de verdade? Ah, tá. Entendi. Ah, eu queria o outro. Mas esse aqui é legalzinho também. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. O que tá acontecendo nas paredes? Meu Deus do céu, gente. Eu quero saber por que tá todo mundo parado. Todo mundo tá empacado ali pensando a morte da bezerra. E eu é. O que tá acontecendo? Vocês não vão dar, não, meu povo. Gente, eu... Socorro. Eu tô escalando o menino aqui. Gente, eu tô escalando a parede. Ah, acabou já. Só porque eu estava me divertindo, gente. Próxima rodada. Você prefere ser um pirata ou ser um ninja? Ai, gente. Eu acho que isso era um pirata. Sei lá. Não sei. Pirata. Pirata diz or. Pirata. Pirata. Pirata diz or. Ai, só quem vê Backyard Games vai entender. Meu Deus do céu. Dá uma bugadinha de leva ali. Gente, virou um pirata. Or. Pirata. Pirata Natasha. O auge, gente. O auge. Tá, eu vou parar de falar o auge, senão vocês me batem. Ai, ai, galera. Vamos lá. Eu tô meio que andando travada, né? Tô meio que andando assim... Meio que dura. Sei lá. O que aconteceu comigo? Tana. Eu tô com uma touca de dormir, gente. Parece. Não parece. Uma touca de dormir. Ai, ai, gente. E os ninja aqui, ó. Tudo bom? Olha o menino. Ele é um ninja. Ai, galera. Vamos esperar aqui. Você prefere ser um convidado ou ser um nobe? Ué. Ah, tá. Ai, gente. Eu vou ficar no meio pra ver qual que eu vou escolher. Eu não sei o que eu quero ser, gente. Não dá na mesma? Ah, dá na... Ai, os guests, gente. Saudade. Saudade dos guests. Eles eram tão legais. Eu virei um nobe. Ai, gente. Eu acho tão legal o nobe. Olha, que legal. Ah, mas os guests têm velocidade. Não vale. Não vale. Aquelas. Gente, tem alguém voando ali. Dá de comprar coisa? Tem um pássaro do jogo? Ah, não tem muita coisa aqui. Ah, comprar ponto? Não. Ah, não sei, gente. Próxima rodada aqui já vai começar. E todo mundo se regenerou, voltou para as suas origens. Ser um cone? Ou ser um... Eu quero ser... Eu quero ser um semáforo, gente. Ser nova. Estou até com medo, galera. Eu não tava esperando por isso Gente do céu, que maravilha O jeito que eu ando Olha o jeito que eu ando Semáforo ambulante Aqui, gente, meu Deus do céu Por que que tem uns cone Dois, três cone de cor diferente Quatro É quatro, ah, tá certo Gente, que legal, eu sou uma mochila Mochila, mochila Ai, galera, pera, deixa eu fazer uma coisa Ah, acabou já Só porque eu tava ficando feliz, gente Você joga cabo quando eu fico feliz Ser o Sonic ou ser Mario Ai, gente, eu nem sei Na verdade, eu prefiro Ai, gente, eu não sei Não, eu prefiro ser Sonic Ah, eu quero pular também Misericórdia, gente Olha, eu sou o Fred Não, mentira, gente Sou o Sonic mesmo Sonic? Eu falei Sonic? É Sonic? Oxe, Natasha Tá doidona? E vamos voar Tá, eu tô Tô ficando doida, gente Estou Tomando todinho demais Eu vou ficar girando aqui Porque é legal, gente Tomara que esse jogo não acabe Com a minha felicidade aqui De ser o Sonic Se ele acabar Eu vou ficar muito triste Ah, não acabou Ai, calma Volta, Natasha Ih, quase que eu saí da partida Gente, olha a menina Ela é toda rosa Achei fofa a skin dela Olha ela aqui, gente Ela tem cara de ser youtuber Ah, comer sujeira Ou comer areia Comer areia, gente Quem nunca comeu areia da praia? Ah, gente Eu comi essa areinha Que é maravilhosa Momento Natasha viajando nas ideias Hum, aquela areia de praia Nossa, gente Até peguei aqui um Uma corzinha, sabe De areia Porque ela é muito maravilhosa Faz um efeito super bom pra pele Você fica assim Transformado, gente Transformado, olha Hum, ó Meu Deus, maravilhoso Essa bolinha de areia Hum, tô saudável Nossa, tô muito saudável aqui Adorei Meu novo look agora Vai ser Natasha Areia Já posso mudar o nome do canal Natasha Areia Vamos lá para a próxima rodada Ser um boneco de neve Ou ser um boneco de regibre Eu quero ser o Olaf, gente Eu quero ser o Olaf Eu quero ver como é que vai ser esse boneco de neve Sou um boneco de neve de areia Gente Ai, eu sou um boneco de neve Sou muito lindo e maravilhoso, gente Se você não deixar o like e se inscrever no vídeo Eu vou cutucar vocês com meu nariz de cenoura aqui, ó Ó Ai, gente Vamos aqui, então, ver a última coisa para eu escolher O que será que eu vou ser, gente? Essas duas têm muita cara de ser youtuber, gente Aquelas Se alguém descobriu o canal, aquelas, gente Tá Eu tô falando muito aquelas, né? Desculpa Senão vocês vão me bater de novo, né, gente? Mas eu deixo vocês me bater Ser uma rena? Ser um papai noel Eu quero ser uma rena, gente Uma rena maravilhosa É para eu sair voando por aí, gente O arraso Vamos ver aqui como eu vou ser uma rena Uh Eu posso voar? Eu posso voar? Ai, gente Olha que rena linda É a rena renada Seinos, reinosos O quê? Gente Tô falando nada com nada Essa frase que eu falei agora ficou parecendo com eu falando lá do roxo roxado, gente É um roxo roxado, um roxo roxado Só quem viu meus vídeos de Thor vai entender a piada Roxo roxado E agora eu sou uma rena renada Adorei Ih, gente Deixa eu vazar daqui Nossa, eu ainda tô de rena, gente Meu Deus Mas, pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram, deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Compartilha para todos os seus amigos Se você assistiu até aqui, comente Hashtag Pandanatacha Não sei porquê Mas comente, pessoal Que eu quero saber quem assiste até o final Então comentei aí É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri